Olá, tudo bem? No Insight de hoje, eu quero compartilhar com você a receita para a não inovação. É muito comum a gente falar a respeito daquilo que funciona quando estamos pensando em adotar estratégias ou iniciativas que visem levar a empresa a fazer qualquer coisa nova. No caso, quando a gente está falando em levar uma empresa para se tornar mais inovadora. Mas poucas vezes nós falamos a respeito das causas de insucesso que com muita frequência são percebidas quando nós iniciamos um novo processo. Hoje, eu quero compartilhar com você exatamente três causas que muito comumente são percebidas quando empresas de qualquer porte ou de qualquer segmento tentam levar adiante iniciativas ligadas à inovação e acabam frustrando seus esforços. A primeira dessas causas tem a ver com uma estratégia que muitas vezes é utilizada de maneira equivocada ligada à criação dos grupos dos eleitos. Você já deve ter visto isso em alguns momentos. A empresa resolve que agora inovação é palavra de ordem. Para transformar essa palavra de ordem em algo que é concreto e aplicável no cotidiano da organização, as empresas acabam criando áreas de inovação. selecionam profissionais dos times que já trabalham dentro da empresa, escolhem profissionais do mercado e criam aquelas áreas, aqueles feudos e começam a dizer que essas pessoas passam a ser as responsáveis pela inovação dentro da organização. Isso, via de regra, resulta em fracasso. Porque a inovação não pode ser um feudo, não pode ser um lugar isolado da companhia onde algumas pessoas que são eleitas trabalham naquilo que passa a ser uma das prioridades da empresa. Todo o processo de inovação tem que considerar o fato de que tudo aquilo que a empresa faz, via de regra, é o que vai continuar fazendo com que a empresa tenha caixa, tenha receita, tenha resultado para custear os esforços de inovação. Portanto, é muito importante que a inovação permeie toda a organização, que ela possa ser espalhada de maneira a aumentar a probabilidade de sucesso nessa iniciativa. A segunda causa de não inovação que nós comumente observamos é deixar a cultura se resolver sozinha. A empresa agora resolve que vai ser inovadora mais uma vez e aí começa a ter iniciativas, a utilizar ferramentas, a utilizar toolkits que levem a organização para um caminho mais inovador. Mas ela se esquece de que o que faz uma empresa inovadora no final do dia é transformar a cultura da organização. Não adianta nada a gente ter um caminhão de iniciativas, um caminhão de técnicas, um caminhão de métodos e esquecer que se nós não trabalharmos o modelo mental das pessoas e a mentalidade dos colaboradores que já atuam na organização, a gente vai acabar fazendo com que tenhamos uma série de iniciativas potencialmente bem inovadoras, mas que não vão lograr êxito. Porque são boas iniciativas que levam numa direção diferente, mas aplicadas por pessoas que ainda estão presas dentro de uma mentalidade que é ultrapassada e que impede a empresa de inovar de maneira efetiva. E a terceira e última dica para a não inovação é acreditar na autossuficiência da empresa para levar adiante as suas iniciativas de inovação. Não, nós agora vamos ser inovadores e temos aqui dentro de casa todos os insumos, todos os recursos, todas as habilidades que nós necessitamos para que isso aconteça. Muito cuidado com isso. Inovação é um processo que precisa de oxigenação, que precisa de polinização. E isso se faz com insights, com insumos que vêm muitas vezes de fora da empresa. Profissionais que estão inseridos em outras realidades, que vivem diferentes abordagens para o processo de inovação, seja em que segmento nós atuarmos e que podem ajudar a ampliar as próprias referências da empresa trazendo esses novos insights. Então, não caia nessa esparrela de acreditar que uma empresa que busca iniciar um caminho mais inovador pode ser autossuficiente.